Nomeado por unanimidade há três meses pelos líderes da União Europeia, Donald Tusk, de 57 anos, tomou posse esta segunda-feira em Bruxelas como presidente do Conselho Europeu. Numa cerimónia simbólica ao lado do antecessor Hermann Van Rompuy, o ex-primeiro-ministro da Polónia, disse que ocupava o novo cargo com um forte sentido de propósito. Nestes tempos difíceis, a Europa precisa de ser bem-sucedida. Precisamos de determinação implacável para acabar com a crise económica. É nossa responsabilidade completar a União Económica e Monetária. Tusk completa o ciclo de mudanças na liderança das instituições depois das eleições europeias. O primeiro desafio será em breve, como realça à correspondente da Euronews. Donald Tusk vai presidir a sua primeira cimeira da União Europeia, a 18 e 19 de dezembro. O seu papel como coordenador vai ser posto à prova em temas tão importantes como o novo plano de investimentos europeu e uma solução para a crise na Ucrânia. Isabel Marques da Silva, Euronews, em Bruxelas.